Miga do céu, vamos embora lavar essa casa, mulher? Mas já vou te dizendo, Vi, se não é a lavagem principal, não. Amiga do céu, tava com muita poeira, mulher. A gente tava na casa tossindo tanto, respirando e sentindo a poeira na garganta. Eu disse, não, menina, não é pra mim, não. Parcela uma água por cima, entendesse? Só um paliativo mesmo pra tirar um pouquinho do pó, porque, mulher, tava impossível a gente fazer qualquer besteirinha na casa, né? Com o piso desse jeito, tava com muito pó mesmo, entendesse? Sem falar que o piso tava com muito grude, sabe, amiga? Assim, falta de lavagem mesmo dos antigos donos. Então, eu já fui tirando aí 50% do grude e já deu um resultado bem satisfatório pra mim. Inclusive, amiga, ver essa imagem de limpeza, né, de lavagem, nossa, a mulher transmite uma paz. Meu Deus, me tornei quem eu mais temia, louca da limpeza. Mas é isso, amiga, só fui jogando água, tá, com um pouquinho de sabão em pó, né? Usei muita vassoura, o rodo também e fui fazendo isso, tá, amiga? Só tirando essa sujeira mais grossa mesmo, tá? Estamos agora na sala, tá bom? O piso tá bem desgastado, amiga, é uma pena, né? É, porque já fazia um bom tempo que o piso também não via água e eu acho que isso contribui, né, amiga, pro piso ficar ainda mais feio, desgastado. Mas Josete chegou pra dar um jeito, minha filha. Aí, passei lá pra cima, esfreguei, passei o rodo também e já sentimos uma boa melhora, viu, amiga, no piso. De verdade, ele tava com muito grude, muito grude mesmo. E é isso, mas antes de mudarmos, eu vou fazer outra lavagem, né, a oficial, entendessem, pra de fato entrarmos aí com o pé direito e com a casa bem limpinha, super lavadinha. E é isso, amiga, mas foi muito bom fazer isso, viu? A cozinha tava muito tensa, esse segundo quarto também tava muito sujo, com muito grude. Ali onde vocês estão vendo, no cantinho, tava um grude. Minha filha, que eu achava que não ia soltar, era nunca. Aí passei um pouquinho de água sanitária, sabe? E comecei a esfregar. Eu acho que era onde ficava a geladeira, sabe? Dos antigos inquilinos, na minha filha. De verdade, amiga, eu acho que nunca puxaram pra lavar, porque o grude tava, assim, terrível. Mas eu esfreguei e saiu. Ficou bem limpinho, né? Ficou bem uniforme a cerâmica, toda lavadinha e toda limpinha, entendesse? E eu fiz esse processo na casa toda, amiga. Só não consegui lavar o banheiro, mas é uma coisa que eu preciso fazer e tu vai acompanhando. Ó, se tu perceber, ainda tá com grude. Mas eu vou esfregar tanto, mulher, que vai sair tudinho. E é isso. Depois que eu lavei tudo, né? Puxei lá pra areia de serviço também e só fiz retirar o excesso da água mesmo, tá? Eu estava com os meninos na parte da manhã, então, assim, né? Todo cuidado era pouco. Essas crianças na água, minha filha. Mas eles também ajudaram, viu? De verdade. A Paulo ama ajudar. Então, ele realmente ajudou, né? Tirando a água lá da área de serviço. Tu crê? Pode crê, ó. E é isso, miga. Deixei a casa bem limpinha, né? Pra receber o piso vinílico lá no quarto dos meninos. E eu gravei todo o passo a passo e tu vai acompanhar, tá certo? Aguenta aí que tu vai gostar do que tu vai ver. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.